As companhias aéreas mundiais vão procurar obter informação neutra para a utilização ou não do espaço aéreo de zonas de conflitos. Este é o primeiro resultado de uma reunião da Agência de Aviação da Organização das Nações Unidas, realizada no Canadá. A Organização Internacional da Aviação Civil pretende mudar as regras para evitar que novos desastres, como o do voo malayo que foi abatido na Ucrânia, se repitam. Durante o encontro, as empresas devem pedir maiores poderes internacionais para intervir quando um país fracassa em monitorar seu espaço aéreo. Na segunda-feira, a Emirates Airlines anunciou que não vai mais voar sobre o Iraque para se proteger contra a ameaça de militantes no país. A Air France, KLM, grupo europeu baseado em Paris e Amsterdã, também tomou essa decisão. A entidade da ONU tem um papel limitado e não pode abrir ou fechar espaços aéreos se limitando a emitir avisos. Diplomatas dizem que qualquer tentativa de influenciar a soberania de espaço aéreo pode estabelecer precedentes mais amplos que tornariam improvável a obtenção de rápidos resultados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.